Qual é o número, Zé? 757 757 757 Aqui mesmo É pra pegar que você tá entregando Difícil que é esse aí, Zé? Cheio de onda Tô dando um recebido a noite Só força Galera, prestem atenção Nos morrão Que a gente pega aqui Nas entregas Você tá doido Da direção até Samba Isso aqui é fácil demais A gente dá um cauf Aqui você chamou no acelerador Sobe Ô galera A 99 É igual eu falo pra vocês A 99 É bem mais quebrada, tá ligado? Que na 99 aqui, ó Tipo assim É igual eu falei no outro vídeo, galera Desmerecendo nem nada não Que eu também sou da quebrada Tá ligado? Mas eu tô falando de assim O iFood Te manda mais Em outros tipos de lugares Tá ligado? A 99 O pedido é mais na quebrada Não falando que o iFood Também não vai nem quebrada Tá ligado? Mas a 99 O pedido Bem, onde que a gente mora aqui A 99 Ela manda mais na quebrada O iFood Já te manda mais em outros lugares É igual eu falei Não é falando Que não sai na quebrada No iFood Mas sai bem menos Tá ligado? É nóis Que quebra-mola, Leandrinho? Cê tá doido? Ah, cara doidão Aí, galera Eu não sei qual é o horário Que eu falei pra vocês Que eu comecei Mas presta atenção aí Já foi R$29,43 Já feito Coloquei 20 contos de gasolina Já fiz uns 20 contos rápido É menos de... Mano, não sei qual é o horário Que eu comecei Que eu falei pra vocês no vídeo Então, tipo assim Em menos de uma hora Já fiz a gasolina E não andei nada Tá ligado? Vamos passar de foguetão Eu sei que todas elas Querem ver Galera E lembrando Eu não sei se quando eu soltar esse vídeo Que ainda vai estar acontecendo Eu tô fazendo uma rifa De R$250,00 no Pix Cada número é R$5,00 Então pra participar é muito fácil Só clicar no link aí embaixo Na descrição E escolher seu número Por apenas R$5,00, galera Você pode estar ganhando Tipo assim, R$250,00 no Pix R$5,00 não é nem a gasolina Hoje em dia O sorteio será feito Pela Loteria Federal O sorteio eu coloquei Pra ocorrer essa semana Mas só vai acontecer Se vender todos os números Aí vamos dar um exemplo Se hoje não vender Se essa semana não vender Todos os números O sorteio vai prolongar Pra próxima semana Galera Como vocês podem ver aí Fora da área de atendimento Onde que eu tô O iFood não funciona Só a 99 Aí ó Acabou de aparecer Tem um pedido aqui na 99 Bora aceitar Então quer dizer Até nisso aí O iFood é chato Então vou estar deslogando Aqui agora Do iFood E tá voltando Pro 99 No acelerador No acelerador Só no acelerador Só no acelerador Galera Nem tô chamando Pra ela vir Mesmo daqui a night não Tá ligado Ô mano Tá faltando só um escape Nessa moto Cê tá doido E ô galera Lembrando Eu ponho 20 conto Eu ando de 2 E ainda ando Vai gatinho Vai Brinca Aqui é o toque Aqui é o toque 1.305 É É É É É Mano Acho que não tem nem como virar aqui mais não Zé Assim Então foi na cabeça 1.305 aqui agora Isso Ó mano Aí mais pra frente Tem como virar Tem como virar aí na frente Legal Então Vou ter que manobrar a moto aqui mesmo 44 e 20 Aqui não vai dar pra virar não É galera Cara hoje Hoje a 99 fez a gente pegar um pedido Reparem pra vocês verem Na onde que a gente tá Você tá doido Aqui se você não desembola Aqui se você não desembola Você fica Tá ligado? E detalhe galera Aqui Eu tô de garupa Não Ô galera Não sei se vocês viram aí Deu pra ter noção no vídeo Não sei se eu falei Como que é o lugar Tá ligado? Tipo Sozinho ali mano Era foda fazer entrega Porque ali a gente procurou ainda o número Eu não tô falando nem questão do lugar não Eu tô falando que o número ali Era tudo bagunçado Tá ligado? Então tipo assim Eu descer da moto E parar a moto E negócio Mano Eu ia ter que cancelar a entrega Tá ligado? Porque eu não Não ia ter como eu fazer aquilo tudo E parar a moto longe Tá ligado? É... É... Pra vocês aí foi fácil Porque eu já tinha... Eu comecei a gravar depois Fraga Mas mano Ali se eu estivesse sozinho Ali ia ser uma entrega Que eu nem entregar E eu galera Vou passar uma dica top pra vocês Se vocês querem fazer entrega Querem fazer alguma coisa E tá meio com medo mano Tipo assim Não sabe se você vai conseguir e tal Olha o horário que a gente tá Meia noite e três Tá ligado? Começa tipo assim Um horário assim ó Se tiver algum amigo Que não faz nada da vida Que tiver de bobeira Igual o meu aqui ó Mano Pega Chama ele pra rodar com você E vai fazendo o teste Rodando esse horário assim ó Olha como que é gostoso demais Rodar esse horário Tá ligado? Não tem trânsito Querendo ou não Se você errar uma rua Você pode pegar e fazer um gato Não aconselho Tá ligado? Não recomendo Mas A gente faz isso mesmo velho Nós não podemos ser hipócrita De falar que a gente não faz Tá ligado? Vamos dar exemplo O número era esse daqui Sem querer a gente pegou e passou Mano Dá um gatinho assim voltando Ou vamos dar exemplo Que a rua é ali Você tem que pegar um atalhozinho ali Pega e faz velho Tá ligado? Lógico né? Com consciência Então tipo assim mano Rodar esse horário assim ó É tranquilo demais E querendo ou não galera Tem bastante entrega a esse horário mano Só que tem um detalhe Tipo assim Na madrugada Todo mundo também vai achar Que pode vencer Sinal pra gente Ó olha Ó os caras estão todos de rolete Só tem um rolete noturno Só pode Compartida Ó os caras estão Ó os caras estão Ó os caras estão Ó os caras estão Galera Galera Na quando eu deitei a moto na curva Ele ia dar uma saída bonita Ó os caras estão Ó os caras estão Aqui a gente arrasta a pedaleira galera Aqui é a pedaleira que a gente arrasta ó Aqui a gente arrasta até ó O único ruim que aqui é cheio de buraco Galera, já vai deixando o like no vídeo aí Pois o vídeo tá topzera Bem, tipo assim Não tá aquele vídeo mesmo Cabuloso, igual de rolê noturno Mas tá um vídeo top E já também se inscreve no canal aí Caso não seja inscrito Pois a inscrição, galera, ajuda demais O canal está crescendo E o like, galera A importância do like É pois o like ajuda demais o YouTube A gente tá divulgando conteúdo Para mais pessoas Às vezes tem pessoas que querem assistir esse tipo de conteúdo E não encontra E eu tô aqui trazendo, tá ligado? Será que hoje tem enquadro? Que no meu primeiro dia Foi no meu primeiro dia? Não Foi no meu segundo dia de aplicativo Eu já levei aquele enquadro topado, filho Aquele enquadro que assim que eu liguei a câmera Eles já vieram atrás E vai mão na cabeça dessa moto Você tá doido Galera, e o bom que as entregas hoje Tipo assim, ao mesmo tempo que tá sendo Cabulosa Assim, cabulosa que eu digo É, vários outros fatores, galera Mas ao mesmo tempo que tá sendo assim É... Também tá sendo muito perto, tá ligado? A gente tá chegando bem rápido também Nas entregas O cliente deve ver Quando tá chegando pra mim Assim, o pedido assim, ó Deve falar assim Não é esse cara aí que vai trazer o pedido O pedido vai vir rapidão Nossa Foda, mano Tá vendo, galera? É isso aí que eu falo A madrugada É pela hora de você rodar É mais tranquilo E tudo mais E tal Mas o foda é isso aí, ó Pode acontecer vários acidentes Fraga Porque É igual aqui, ó Às vezes o sinal tá vermelho Que pra mim Aí eu pensar, velho Tá na madrugada É... Eu posso avançar Às vezes tá vindo um cara Avançando o sinal aqui, ó E às vezes tá vindo um cara Tranquilo, filho Na mão dele E pá, passando E o cara leva É igual ali, ó Ali, pelo que... Não sei se vocês repararam na imagem Ali parece ser um lugar perigoso de andar Ali não é não Qual o motivo de ter sido o acidente? O cara vindo E o cara, tipo, encostou nele Mas ali tinha necessidade De tá acontecendo aquilo? Não Galera, também tu tá chutando Nem sei o que pegou, tá ligado? Mas na madrugada, velho É muito cabuloso Então ao mesmo tempo Que é bom de rodar Olha aí agora Meia-noite e quarenta e cinco Ao mesmo tempo Que é bom de rodar Também é muito perigoso Então você tem que ter a tensão triplicada, velho Aqui, ó Até que essa parte aqui Tá mais movimentada mesmo, ó Até que essa parte aqui Mas no começo das entregas Não tava tão assim, não E que hoje também é sexta-feira, né, velho Mas normalmente dia de semana, galera Esse horário é assim, ó Igual no meu primeiro vídeo De fazer nas entregas Mano Você reparou no meu vídeo lá Que só tava eu na rua Você não via quase ninguém na rua Tá ligado? Até que na sexta-feira, ó Esse horário aí Você vai chegar e ver alguém Atividade, hein? Você não pode endoidar, né, Zé? Você não pode endoidar, né, Zé? Porque a gente também anda um pouco errado, né, velho? Então A gente não pode endoidar com o cara Olha as laveiruna que a gente pega, filho Você tá doido E aí O que é isso? Morde não velho O André me adorou demais Vixe Não, foda é na onde? Passou já, oi Passou Passou Como vocês viram aí As entregas É daqui na Ipau Aqui triscou ou ligou? Ih Mas aqui é mesmo, triscou ou ligou Mano Galera, pra quem não sabe Aqui rola bali pra caramba, fi Aqui rola altos bali doidos, tá ligado? Aqui é o famoso, tá rolando Galera, então o vídeo de hoje foi esse aí Espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo Se gostou Não esqueça de deixar seu like Põe seu like, galera Ajuda demais no YouTube Aí você entrega um conteúdo para mais pessoas E já deixa sua inscrição Pra não ser inscrito Põe sua inscrição Ajuda demais no canal, está crescendo Ajuda demais no canal, está crescendo